Herdeiros de Cristo, Herdeiros de Cristo, levando a Palavra de Deus até você. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Andei sem ter rumo e sem fé, ninguém vinha pra me ajudar, mas Cristo amigo Ele é. Me disse como um caminhar, agora sou outro ao seu lado. Por que encontrei essa luz, agora quando eu estou mudado? Meu mundo de fé é Jesus, eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Do mundo não levo saudade, não quero amores banais. Amor só de Cristo é verdade, Deus vivo o dono da paz. Mudei minha história e agora, iremos noutra direção. Cantar com os irmãos, cantar com os irmãos a vitória, só Cristo me deu salvação. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Na hora da dor e do medo, só Cristo virá nos salvar, dos males da terra o segredo, só Ele irá revelar. Nas trevas caímos, mas Deus, quem ama seu filho e irmão, segura nas mãos todos seus. Cantemos pra Deus o refrão. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Até que enfim acordei, do jeito que estava não dá, pra o céu com meu Deus eu irei. Não quero sofrer nem pecar, um dia teremos morado. Na glória de Deus e amor, da terra não levarei nada. Só quero meu Deus salvador, só quero meu Deus salvador. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é Jesus. Eu andava no mundo sem luz, e agora minha luz é vindo. Receita a Jesus, o seu Salvador, como seu legítimo rei e bom pastor. O Filho adorado de Deus, Jair Ofão Quando ele está na terra, dizia que veio do Pai com essa missão Ensinar a todos a sua verdade Amar uns aos outros na simplicidade Fazer a vontade do Deus de Abraão Falou do perdão e da caridade Amou ao próximo sem ódio e cobiça Pregou humildade e falava da paz Condenou inveja e vícios carnais Garantindo a todos a lei da justiça Andou pela terra evangelizando Curou cego e mudo para lhe quando Fez vários milagres por onde passava Quem não tinha paz Jesus consolava Depois lhe mataram mas ressuscitou Por tudo que Cristo deixou ensinando Total confiança sereno na voz Garantiu aos filhos na sua jornada Lugar bem tranquilo, eterna morada Ao lado do Pai tem lugar pra nós Por tudo que Cristo deixou ensinando Total confiança sereno na voz Garantiu aos filhos na sua jornada Lugar bem tranquilo, eterna morada Lugar bem tranquilo, eterna morada Ao lado do Pai tem lugar pra nós Por tudo que Cristo deixou ensinando 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 Total confiança sereno na voz Garantiu aos filhos na sua jornada Lugar bem tranquilo, eterna morada Ao lado do Pai tem lugar pra nós No dia que oro ele escuta Na hora que chamo ele vem Quem chama por Deus Quem chama por Deus ele ouve Proclame seu nome também Meu Deus é assim piedoso Não tema pegar sua mão Meu Deus é assim piedade Deus vive naquele que exalta O fundo do seu coração Oh meu Senhor, meu bom pastor És digno de honra, de glória e poder Na fé do meu peito quero te adorar Oh meu Senhor, meu Salvador Somente ao Senhor irei adorar E em te confiar No mundo não há mais amor Ninguém não confia em ninguém Só vejo maldade na terra Ninguém paga o bem com o bem Pra eles quem vale é dinheiro Meu Deus não é pra ser assim Pra o céu ninguém leva a fortuna Cuidado tá chegando o fim Oh meu Senhor, meu bom pastor És digno de honra, de glória e poder Na fé do meu peito quero te adorar Oh meu Senhor, meu Salvador Somente ao Senhor irei adorar E em te confiar Ó meu Senhor, meu Senhor Oh go ao Senhor todo dia Oh vai ao Senhor todo dia Guardai-o no teu coração Amai ao Senhor e teu próximo Assim ganharás salvação Só Ele nos traz confiança Descanso na Santa Cidade Iremos pra nova morada Vivemos pra eternidade Oh meu Senhor, meu bom pastor És digno de honra, de glória e poder Na fé do meu peito quero te adorar Oh meu Senhor, meu Salvador Somente ao Senhor irei adorar E em te confiar Oh meu Senhor, meu Senhor Música Muitos pensam que riqueza compra ao céu e tem valor Enganou-se quem pensava compra nada não senhor Vai ao céu quem der a vida por Jesus o Salvador O meu povo Deus te chama qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém O meu povo Deus te chama qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Guarde a prata e guarde o ouro Lá no céu não tem ladrão A ferrugem não corrói Nem o ladrão passa a mão Jesus Cristo é teu escudo Salvador e guardião O meu povo Deus te chama qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém O meu povo Deus te chama qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Vigiai de noite a dia E esse mundo tá doente Leva o homem a perdição Mas no céu é diferente Creia em Deus não sirva o ouro O homem a Cristo e seja um crente O meu povo Deus te chama qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém O meu povo Deus te chama qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém O meu povo Deus te chama qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém O meu povo Deus te chama qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Já não quero mais a vida desse mundo suicida Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Essa luz que me convida vai me dar a salvação Fui perverso, vaidoso, mas meu Deus por ser bondoso Irá me dar seu repouso lá na celeste maçã Deus abençoe o pastor, o nosso leia condutor Que ensina com amor o caminho da vitória Usa a palavra sagrada desta Bíblia abençoada Que nos garante morada no céu com cantos e glória Meu irmão seja insistente, seja firme, seja crente Não vá ouvir essa gente que entregou-se ao pecado Saiba que Jesus morreu quando aqui ele viveu Pra salvar você e eu se no sangue for lavar Deus abençoe essa gente, diácono e o presidente Presbítero e o cantor crente que são todos filhos seus Os evangelizadores, os obreiros e pastores E todos os seguidores da Assembleia de Deus Estou pedindo a Jesus que me leve em sua luz Nos defenda dessa cruz que nos traz perseguição Seja amparado os pequenos que nos seus direitos plenam Se vá Cristo, peque menos, leia a Bíblia e dê perdão Eu sou filho, tu és filho de Jesus, ô meu irmão Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação Quem não crê no Criador não tem fé e nunca ora Já não sabe quando vai, se é depois ou agora Ser um crente é ser fiel, é saber agradecer Esquecer as vaidades, não tem medo de morrer Eu sou filho, tu és filho de Jesus, ô meu irmão Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação Vamos todos preparados ensinar ao nosso irmão Que o luxo, a vaidade não nos dá a salvação Pra poder ser perdoado e ouvir de Cristo a voz Eu sou filho, tu és filho de Jesus, ô meu irmão Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação O Senhor é meu pastor e nada me faltará Sob a sombra do Altíssimo a gente triunfará Quero da cidade santa ser eterno morador Beber da água da vida, pois tu és o meu Senhor Eu sou filho, tu és filho de Jesus, ô meu irmão Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação Quem não crê no Criador não tem fé e nunca ora Já não sabe quando vai, se é depois ou agora Ser um crente é ser fiel, é saber agradecer Esquecer as vaidades, não ter medo de morrer Eu sou filho, tu és filho de Jesus, ô meu irmão Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação Vamos todos preparados ensinar ao nosso irmão Que o luxo, a vaidade não nos dá a salvação Pra poder ser perdoado e ouvir de Cristo a voz Que Jesus está no céu e lá tem lugar pra nós Eu sou filho, tu és filho de Jesus, ô meu irmão Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação Passa o bem, pregue a verdade que terás a salvação O Senhor é meu pastor e nada me faltará Sob a sombra do Altíssimo a gente triunfará Quero da cidade santa ser eterno morador Beber da água da vida, pois tu és o meu Senhor Música Música Oh meu Deus, quanto angústia me cercam Sinto o mundo me roubando a paz Sou tão fraco, por isso me ajuda Eu preciso de ti muito mais Sou tão frágil diante os problemas Quero agora te pedir perdão Não permita que eu fuja de ti Me insegura com a tua mão Música 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 Eu não quero voltar ao passado Que me joga armadilhas cruéis Sinto as forças fugindo de mim Eis-me agora chorando aos teus pés Tantas noites eu perdi o sono Só pensando no meu caminhar Pois sou santo por isso te peço Música 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 Eu não quero voltar ao passado Música 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 Tantas noites eu perdi o sono Música Música Tantas noites eu perdi o sono Música 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 Um Deus forte e poderoso Sempre tem me acompanhado Falou aos meus ouvidos Não pratique novos ouvidos Não pratique mais pecado Não pratique mais pecado Que eu quero levar você Pra descansar ao meu lado Que eu quero levar você Pra descansar ao meu lado Música Música Tudo Jesus tem me dado Casa, saúde e prazer Por tudo isso Eu agora pretendo lhe agradecer Pra ter direito e pra o céu No dia quando morrer Pra ter direito e pra o céu No dia quando morrer Música Vivi num mundo a sofrer Em busca de bacanais Fiquei e desobedeci Ao Senhor Pai dos pais Agora aceitei Jesus Por isto não peco mais Agora aceitei Jesus Por isto não peco mais Música Agora Deus me deu paz Pegado nas suas mãos Serei herdeiro Na glória da herança Dos cristãos Irei pra cidade santa Pra viver com meus irmãos Irei pra cidade santa Pra viver com meus irmãos Música Saí do mar dos pagãos Por sentir que estava errado Para o céu com meus irmãos Sei que serei transportado Sei que serei transportado Em um cavalo de fogo E o Espírito Santo Ao meu lado Em um cavalo de fogo E o Espírito Santo Ao meu lado Música No céu não será guardado Quem não se torna propício A servir ao Deus Altíssimo Tendo a fé como exercício Lá no céu não tem morada Quem for o escravo do vício Lá no céu não tem morada Quem for o escravo do vício Música Oi no grande malefício Estão cegando o cristão Mas o cristão de verdade Que tem Deus no coração Conseguirá um tesouro No trono da salvação Conseguirá um tesouro No trono da salvação Música Para o céu não subirão Viciados nem ateus Falsos pastores que pregam Mas que são como os judeus Só entraram lá no céu Legítimos filhos de Deus Só entraram lá no céu Legítimos filhos de Deus Música Só entraram lá no céu Legítimos filhos de Deus Só entraram lá no céu Legítimos filhos de Deus Legítimos filhos de Deus Música Queremos neste ministério Pegarmos a fé e a luz Caminho que leva ao céu Por onde subiu meu Jesus Somos herdeiros de Cristo Viemos com esta missão Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Humildes cantamos as obras Obras criadas pelo Salvador Nós vamos falar de Jesus Pra todos sentir seu amor Somos herdeiros de Cristo Viemos com esta missão Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Louvemos a Deus nosso Pai Cantemos pois nós cremos isto Que a nossa mensagem conduza Ao céu os herdeiros de Cristo Somos herdeiros de Cristo Viemos com esta missão Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Irmãos se alegrem conosco Porque meu Senhor disse amém Que este rebanho de oveiras São todos herdeiros de Cristo Somos herdeiros de Cristo Somos herdeiros de Cristo Iremos sair mundo afora Iremos sair mundo afora Cantando nas nossas canções Que nosso Senhor Que nosso Senhor vive reina Por entre todas as nações Somos herdeiros de Cristo Somos herdeiros de Cristo Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Herdeiros de Cristo Herdeiros de Cristo Levando a palavra de Deus Até você Queremos neste ministério Pegarmos a fé e a luz O caminho que leva ao céu Por onde subiu meu Jesus Somos herdeiros de Cristo Somos herdeiros de Cristo Viemos com esta missão Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Cantar e louvar ao Senhor Cantar e louvar ao Senhor Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Humildes cantamos as obras Obras criadas pelo Salvador Nós vamos falar de Jesus Pra todos sentem o seu amor Somos herdeiros de Cristo Viemos com esta missão Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Louvemos a Deus nosso Pai Cantemos pois nós cremos isto Que a nossa mensagem conduza Ao céu os herdeiros de Cristo Somos herdeiros de Cristo Viemos com esta missão Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Irmãos se alegrem conosco Porque meu Senhor disse amém Que este rebanho de oveiras São todos herdeiros também Somos herdeiros de Cristo Somos herdeiros de Cristo Viemos com esta missão Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Iremos sair mundo afora Cantando nas nossas canções Que nosso Senhor vive reina Por entre todas as canções Somos herdeiros de Cristo Somos herdeiros de Cristo Somos herdeiros de Cristo Viemos com esta missão Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Cantar e louvar ao Senhor As letras da nossa canção Herdeiros de Cristo Herdeiros de Cristo Levando a palavra de Deus Até você Só Jesus Cristo salvará você irmão Faça o que é bom E louvai ao Salvador Orai bastante Vigiai em oração Pra não cair no pecado abrazador Tenha cuidado nos banquetos Que lhe atrai São tentadores para a nossa perdição Quem fizer tudo o que Deus quer Para o céu vai Ele garante paz eterna e salvação Como é bonito ser de Cristo Rei da glória Conte ao seu povo Sua vida Sua história Como é bonito ser de Cristo Rei da glória Conte ao seu povo Sua vida Sua história Quem fez o céu O sol tão lindo A noite fria O ar tão puro A nossa vida O oceano Quem fez o sangue Que circula Que circula dia a dia Na máquina viva Que dá vida ao ser humano Quem fez os passos Que gojeiam na matina Quem fez os peixes Animais Seres marinhos Foi Deus eterno Foi Deus eterno Construtor da mão divina Então marchemos com respeito Em seus caminhos Como é bonito ser de Cristo Rei da glória Conte ao seu povo Sua vida Sua história Como é bonito ser de Cristo Rei da glória Conte ao seu povo Sua vida Sua história Nunca duvide do poder do Criador A tempestade, o mar, a moto ou o trovão Se acalma tudo Se quiser o Salvador A nós na terra Mal nenhum Jamais farão A majestade Do Senhor A infinita E a bondade Soberana Reinará Nossa morada Está prontinha Está bonita Todo escolhido Nessa casa Reinará Como é bonito ser de Cristo Rei da glória Conte ao seu povo Sua vida Sua história Como é bonito ser de Cristo Rei da glória Conte ao seu povo Sua vida Sua história Herdeiros de Cristo Herdeiros de Cristo Levando a palavra de Deus Até você Até você Obrigado.